Olha, você já deve conhecer o Outubro Rosa, uma ação que há mais de 20 anos conscientiza a população sobre a importância do autoexame e a prevenção do câncer de mama. Pois é, mas você sabe o que representa o Agosto Laranja? O evento foi criado para ampliar o conhecimento sobre esclerose múltipla, uma doença autoimune do sistema nervoso central que mais acomete jovens e adultos no mundo inteiro. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber a Maria Patrícia Borges, colega Vasques. Ela é vice-presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, aqui da Baixada Santista. Minha querida, muito boa tarde para você, dá um beijo aqui. Seja bem-vinda ao Balanço Geral Especial. Pode ficar aqui, por gentileza, para a gente comentar desse assunto que é importantíssimo. Agosto Laranja, uma campanha para conscientizar. Aliás, para começar, o que é esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença autoimune, degenerativa, que acomete os neurônios. Então, ela começa em pessoas jovens. Eu comecei a doença com 24 anos, tenho 48. Já fiquei sem andar, sem conseguir movimentar as pernas. E assim, tem tratamento. Hoje em dia nós temos nove medicamentos. Quando eu descobri, existia um só. Então, hoje em dia a chance é maior ainda. Então, a gente tem dois atendimentos gratuitos na Baixada. Um dentro da Santa Casa e o outro na Constituição, com a doutora Andréia e um com a doutora Rosana. Então, esses atendimentos, se a pessoa fizer de pronto atendimento, ela não fica com sequela, no meu caso. E como que a pessoa descobre, né? Que tipo de exame ela faz? Ela faz ressonância magnética e tira o líquor da coluna. Ah, tem que sintomas, né? Para poder tentar identificar. São vários, porque como acomete o cérebro e a medula, o que pode acontecer? Eu tenho formigamento, eu não consegui mexer a perna, eu não consegui falar, eu não consegui engolir. Então, varia muito. É preocupante, porque algumas pessoas podem ter vários sintomas, mas aí vão deixando... Mas nem imaginar, e vão deixando ir. Ah, eu tô cansado, ai, é estresse. Dá fadiga também. Então, você pode, às vezes, estar com fadiga, ai, daí você vai no médico, ai, é AVC, ou então tem alguma coisa, tem algum... A face, às vezes, pode contorcer. É AVC. Muitos casos são diagnosticados com AVC e a pessoa fica dois anos, aí ela tem sequela. Porque o incrível de você descobrir rápido é você não deixar a bainha de mielina se romper. Como? A bainha de mielina do neurônio. O neurônio, ele tem uma cabeça e tem um tipo de um fio que ele é um condutor para tudo o que responde no nosso corpo. Se a nossa bainha de mielina for rompida, daí acabou. Então, assim, você não pode deixar isso acontecer. Então, você tem medicamento para isso e tem medicamento para controlar a doença e você não vir a ter isso. Quem pode desenvolver a doença? Todas as, principalmente mulheres, mas tem casos de homens, mas a maioria são em mulheres. Dos 20 aos 50, mas tem casos de 12 e tem casos de 5, 60. Gente, então é preciso ter muita atenção, porque qualquer um pode desenvolver a doença. Qual é o primeiro sinal, o primeiro sintoma? Olha, pode ser, eu posso estar olhando para a televisão, daqui a pouco eu olhar para a televisão e ver uma visão, não conseguir enxergar direito, uma visão dupla. Comecei a ver duas na televisão. Uma distorção na vista. É um sintoma bem comum. Outro, eu posso tentar caminhar, minha marcha, eu ver que eu não consigo andar, minha marcha se reter. A outra, eu posso estar de uma hora para a outra, começar a sentir meu rosto amortecido e o corpo sempre à metade. Eu posso formigar, eu posso andar e tem a doença, você faz assim e daqui até aqui você sente choque da cabeça até o final. Então, isso são os sintomas que vai acometer. E assim, você precisa procurar logo o neurologista, porque isso é importante. Porque se a gente ficar esperando ou ir no médico diferente, você perde tempo. A gente recebeu várias mensagens e perguntas sobre a esclerose múltipla no WhatsApp, vamos ver. A Ana Júlia de Santos, tem alguma etnia que a doença atinge mais, Maria? Pessoas europeias de pele branca, mas eu tenho negros na associação, então isso são regras geral, pessoas de pele branca. Mas eu tenho japoneses, tenho negros, então é assim, não é específico, mas é assim, a maioria são de povos europeus e de clima frio. São as filhas mais propensas. E de clima frio. Por que tem aqui no Brasil? Tem um número muito baixo. Aqui na Baixada eu tenho 600 pessoas, mas são nove cidades. Então, tem casos mesmo, né? Tem bastante casos. Tem uma mensagem lá do Vale do Paraíba, o Paulo Henrique de Taubaté perguntou, terapias alternativas podem ser recomendadas para a esclerose múltipla? Bom, eu não recomendo, pelo seguinte, as terapias alternativas existem. A vitamina D, que é um médico, que ele acha que é a vitamina D, mas ele dá em altas doses. E o que acontece? Eu também sou farmacêutica, então o que acontece? Você toma a vitamina em altas doses, você vai ter problema renal. Então, é assim, eu tenho portadores que usam vitamina D. Tem uns que estão se dando muito bem, mas tem outros que não estão. Então, eu não tomaria. Então, você é a favor do tratamento convencional. Convencional. A Silvia Maria de Cubatão, esclerose múltipla, é contagiosa? Boa pergunta. Não é contagiosa. No início, quando eu descobri, eu falava que uma pessoa tem esclerose múltipla, ela dava três passinhos para trás. Eu falava assim, calma aí, não é contagiosa. Então, hoje em dia, por causa da nossa atriz, a gente teve uma grande divulgação da doença. Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues. Mas ela teve um caminhar da doença muito confuso, porque ela se negou. O ruim da doença é a negação. Você tem que descobrir e começar o tratamento. Se você se negar, você começa a ter sequela. Ela negou e não quis fazer o tratamento. E ela pode ser hereditária? Não, não é hereditária. Ela é genética e não é hereditária. Não sei se a maioria da população vai conseguir entender. Uma coisa que é genética, está no meu gen, não quer dizer que eu vá passar para o meu filho. Entendi. Então, não é hereditária. Fernando de Jacarei, a doença é tratada também com antibióticos? Não, não são antibióticos. São intérferos e são imunossupressores. Os intérferos, o que eles fazem? Eles modulam o meu organismo a se manter estável como uma pessoa normal. Então, o meu patamar de imunidade é muito alto. Então, ele modula para mim ficar estável e não me autoagredir. Porque o que a doença faz é autoagressão. Então, eu pego uma gripe, em vez de eu ir lá e atacar só a gripe, eu ataco o meu neurônio. Daí é a hora que eu entro nesses problemas todos. Agora, se eu estiver medicada, eu vou estar estável. E o tratamento funciona como? De que forma? Para quem não sabe como que é, ele é dolorido, ele é difícil? Não, não é difícil, é gratuito. A gente está tendo problemas de entrega, porque hoje em dia não é um medicamento, são nove. E assim, aumentou muito o custo. E assim, teve até um, nós tivemos até uma campanha agora com o governo, que o governo queria que a gente começasse com o mais leve, que fosse até o mais grave, que são os mais caros. Mas os médicos já estão vendo que se a gente iniciar pelo mais forte, a pessoa tem menos sequela. No meu caso, eu não tinha como. Eu comecei com o mais leve, porque não tinha outros. Mas hoje em dia, se você começar pelo mais agressivo, você tem um resultado melhor. Eu queria que você divulgasse esse evento muito importante do dia 30 de agosto, Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla aqui na região. Você faz parte dessa associação. Vai acontecer aqui na Baixada Santista esse evento que vai conscientizar a população, trazer informações. Inclusive, eu queria que você divulgasse o evento e contasse. É possível passar pela doença sem sequela? É possível. Vocês estão me vendo, né? Então, é assim, se eu tinha com 24 anos e tenho 48, não é falar assim, Patrícia, são flores. O pessoal me liga às vezes, é flor. Não é flor. Mas é assim, é possível. Se você tiver a cabeça em condições de levar a doença, é isso que está me trazendo bem. Você não tem mais esclerose múltipla? Eu tenho, mas não. Você vai se tratar para sempre. É um tratamento contínuo. Como a esclerose múltipla nunca vai sumir. Ela não tem cura. Que nem eu tomei 16 anos do intérfero. O ano passado eu piorei da doença. Então, peraí, mas você estava fazendo um tratamento. Mas o meu organismo pode ter saturado o medicamento. Aí tem a troca. Então eu mudei para um medicamento que agora ele me imunossuprime. Então agora a minha imunidade está baixa. Então esse ano eu tive que mudar. Porque o ano passado eu fiquei cinco vezes internada. Então é assim, durante o transcorrer da doença, é tranquilo, mas você tem que estar sempre se cuidando. Sempre se cuidando. E sempre com a cabeça feliz. Por isso que o evento traz essa informação. Por isso que a gente divulgar todo ano é importante, até para a pessoa se concentrar. E nós temos palestras mensais. Ok. Nós temos no Sindicato dos Petroleiros, na Conselheiro Neves. Eles cedem o espaço gratuito e a gente se reúne todo mês. E com isso eu ajudo as pessoas. Porque elas vão lá perdidas. A gente vai lá, tem palestras de médicos que vão voluntariamente falar. Neurologistas, oftalmologistas, urologistas, que é toda a parte que acomete a gente. A parte urológica acomete muito também. A gente às vezes fica com incontinência fecal, urinária. E pode ser para sempre ou por um tempo. E quem quiser mais informações, como que faz? Então, pode entrar em contato com a associação, que o telefone, não sei se você já falou. Está aí já, 3224-3400. Não, está errado. Qual que é o telefone, você sabe? É 99173-6003. 9963? 99173-6003. Ótimo. Então, o site, a rede social. Nós temos o site. Nós temos o nosso... Certo. É www.apembes.com.br. Então, nós temos o nosso site. E a rede social? Porque tudo que eu dou de entrevista, eu jogo no site para as pessoas tirarem a informação. A rede social, a gente tinha o Face, mas agora a gente está ainda em reconstrução para melhorar. Mas acessando o site tem todas as informações? Tem todas as informações. Tem todas as informações. Demora um tempo maior para você conseguir do que se você tiver com o veneno. Maravilha. Mas você consegue também. Maravilha, Maria. Obrigada. Obrigada, meu querido. Parabéns pelo trabalho e pela conquista. Com certeza, mais saúde para você. Você está ótima e vai ajudar muitas outras pessoas que passam por esse problema e a gente tem que conscientizar. Agosto laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla. Procure ajuda em qualquer sinal, em qualquer sintoma. Tá certo?